E agora, pra você que é mulher, dona de casa e empreendedora, confere só as dicas da Arlene Torres no nosso quadro Mulheres Múltiplas. Trago pra vocês aqui no nosso programa Empreende, que vem de um quadro maravilhoso. Mulheres Múltiplas. Pensado especialmente em nós, mulheres, em você aí, que é mãe, empreendedora, esposa, dona de casa. Aqui com a gente toda semana, a Arlene Torres, essa pessoa maravilhosa, essa mulher múltipla, vai trazer conteúdo, informação, soluções pra ajudar a gente a empreender e a vender. Oi Arlene, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter essa vontade de contribuir aqui pra que a gente possa crescer e empreender. E claro que agora eu vou deixar a Arlene, essa mulher múltipla, se apresentar, porque o currículo dela é extenso. Bom, a satisfação é nossa, você sabe que a gente gosta muito de compartilhar informação e conteúdo que possa realmente agregar na vida das pessoas. Então assim, eu sou como você e como a maioria das mulheres que estamos assistindo, eu sou dona de casa, sou mãe de dois, tenho uma menina de seis anos e um bebê de onze meses. Uau! Sou empreendedora, sou personal organizer, sou consultora de finanças pessoais, sou estudante também porque a gente não pode parar de estudar, tem que encontrar ainda um tempinho no meio de tudo isso. Então realmente a lista de atribuições que a gente carrega é grande, a gente precisa de muito equilíbrio e muita organização pra dar conta de tudo isso. É verdade. E aqui, gente, toda semana a Arlene vai estar sempre trazendo um bom conteúdo com relação à nossa vida como empreendedora, pra você aí que de repente tem um negócio online ou parte do seu tempo você tá em casa, parte do seu tempo você tá empreendendo, ou você que trabalha fora, as nossas rotinas também, como dona de casa, como mãe. E aí ela que tem uma expertise extremamente maravilhosa na questão de organizar, de saber separar ali o tempo, vai estar contribuindo aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar pra Arlene, você que tem sempre mulheres ao seu redor, pessoas que se procuram, qual é a maior dificuldade hoje pra você, que você escuta nesse mundo moderno que nós mulheres enfrentamos pra poder empreender? Qual é a principal dor que as mulheres geralmente relatam pra você? É, justamente nesse aspecto da conciliação entre as jornadas mais pessoais, que seriam as jornadas de dona de casa, a jornada da maternidade, e a jornada mais profissional, que nesse caso seria o empreendedorismo. Então a gente percebe muitas mulheres com um potencial, com uma criatividade, com ideias maravilhosas a serem desenvolvidas, mas às vezes não consegue tirar aquilo do papel, não consegue dar o pontapé inicial. Ou dar aquele pontapé inicial, mas se frustra, né, por ter essa dificuldade de conciliar os papéis. Então a primeira coisa que elas apresentam é, como que eu vou dividir, como que eu vou separar a minha vida pessoal e profissional? E eu digo, não separem. Você só tem uma vida e você tem que conciliar esses papéis todos, você tem que equilibrar, essa é a palavra-chave. Mais uma pergunta, né? Às vezes tem aquela pessoa, aquela mulher, que é mãe ou não, e que está começando, que tem interesse em empreender. A gente está num tempo de pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos, né? Começaram a usar renda extra como fonte de renda principal. De repente, quais seriam, assim, algumas indicações de alguns serviços, ou possíveis negócios que essas mulheres poderiam estar investindo, de repente dando uma olhada, para poder começar a empreender e a vender. Hoje em dia, com o advento da internet, as possibilidades de você monetizar, de você realizar trabalhos que trazem realmente uma monetização, se ampliaram bastante, né? Então nós temos muitas maneiras, mesmo que não seja um emprego formal ou um negócio informal, de conseguir atrair uma renda para ajudar ou mesmo para custear o orçamento familiar. Então, hoje você pode buscar formas de ser afiliado digital, que é vender cursos e materiais digitais que já existem. Se você ainda não está preparado para produzir um conteúdo, você pode empreender num conteúdo que já existe, né? Isso é uma boa dica. Existe essa dica bem bacana de ser afiliado digital. Você não precisa investir nada, você só precisa conhecer o produto e começar a divulgar. E existem, inclusive, remunerações bem atrativas em alguns casos. Olha só, gente. Então, hoje é bem interessante a gente saber desse tipo de informação, porque tem muitas pessoas que estão em casa, às vezes, tem até um tempo sobrando, está querendo aumentar a renda. E para que, como o nosso programa sempre, a temática do nosso programa é empreende, que vende. É mostrar que você pode, sim, começar um negócio ainda do zero, mesmo que não seja uma coisa sua, mas você pode vender algo de alguém, algo que já esteja pronto, né, Arlene? Exatamente. Então, é muito importante, é muito interessante. Então, já pega essa dica aí para vocês. Você também pode participar aqui com a gente do nosso quadro Mulheres Múltiplas, não é isso, Arlene? Perfeito. A gente pensou num quadro que fosse extremamente prático, extremamente interativo com o público que está em casa, que está ansiando por ser auxiliado, está desejando todas essas dicas para poder deslanchar aí na sua vida profissional, no seu negócio, no seu empreendimento. Ou dar o pontapé inicial, ou então deslanchar num negócio que, de repente, ainda está no começo. Então, a gente pensou em várias formas de interação. E a cada semana, a gente vai trazer o público para dentro do quadro, para dentro do programa, com algumas formas de interação e formas de auxiliá-los na prática. Então, você que está em casa também pode ser auxiliado pelo quadro aqui Mulheres Múltiplas. E a nossa ideia aqui desse quadro é poder te ajudar, principalmente para você aí, que é mulher a conciliar e a não desistir do seu sonho de ter um negócio próprio ou de ter uma renda extra. Então, fica de olho, acompanha nossas redes sociais. A gente vai usar a hashtag, está bom? Você vai usar aqui a hashtag Mulheres Múltiplas na TV O Dia. E a partir dessa hashtag, a gente vai trazer para cá você, a sua participação. Não é isso, Arlene? Exatamente. Vai seguir também lá no meu Instagram, arroba Raquel Underline Nog, a Arlene Torres, que é arlene.torresmb. Não é isso, Arlene? Está aqui para você poder seguir e contar com as suas dúvidas, porque a nossa ideia aqui é te ajudar para você empreender e vender. Não é isso, Arlene? Perfeito. Então, a gente preparou um material bem interativo, um quadro bem interativo, onde quem está em casa vai poder enviar suas dúvidas, quem está em casa vai poder ter experiências junto com a gente. Exatamente. A gente vai poder pegar na mão de algumas pessoas, auxiliar. Então, tem que ficar ligado, tem que acompanhar a hashtag, tem que postar coisas, postar as dúvidas com a hashtag, para a gente responder aqui no quadro a sua dúvida. Ó, e aproveitando aqui também, né? Como eu falei, a gente vai ter sorteios, a gente vai ter brindes. A Arlene, ela é uma pessoa que trabalha com essa questão também de organização financeira, de organização de tempo, e ela tem um planner, gente. Para você que não sabe, o que é um planner? Explica aí, Arlene. Um planner é um tipo de agenda, só que mais específico. Não é aquela agenda tradicional que tem apenas os dias da semana. É uma agenda que é setorizada. Tem a sessão das metas, tem a sessão do planejamento mensal, do planejamento semanal, tem várias sessões. E ajuda muito a gente, para quem nunca fez um planejamento de vida, um planejamento financeiro, um planejamento anual. É super intuitivo e você vai conseguir deslanchar, ó, rapidinho. Muito bem, olha, vou te contar uma novidade. Esse planner maravilhoso que ela está falando, pode ser seu. Não é isso, Arlene? Exatamente. A gente vai estar aqui disponibilizando esse planner para você, em forma de um sorteio, em forma de que seja uma ferramenta para poder te ajudar. Porque para múltiplas jornadas, precisa de ter organização, né? Porque senão a gente não consegue sair do lugar, não consegue alavancar. Arlene, dentro do lado de mãe, dentro de casa, vamos falar agora um pouco sobre esse lado de organização dentro do lar. Uma vez eu conversando com a Arlene, que eu já conheci a Arlene já um tempinho atrás, ela me disse uma frase que eu guardei. Ela disse que na casa dela, que as coisas sabem os seus lugares e voltam para os lugares. Eu disse, gente, isso é maravilhoso, porque lá em casa eu tenho que ensinar. E a gente que tem menino pequeno, que tem, né? É meio complicado aquela fase de você ensinar a criança a guardar as coisas e tal. Como organizer, né? Agora a gente está ativando aqui a função personal organizer da Arlene. Como que a gente pode, dentro de casa, com algumas dicas, alguns toques mais básicos, assim, a gente trazer para dentro do nosso lar, possíveis medidas que já fazem alguma diferença para poder otimizar o nosso dia a dia? Então, com certeza. Dentro da nossa casa, a gente tem que procurar, como você bem falou, ter um lugar para cada coisa. E procurar identificar, colocar nomes mesmo. Aí você faz de acordo com a sua criatividade. A gente, quando faz esse trabalho profissionalmente, a gente tem um equipamento adequado, que é uma rotuladora, que coloca nomes. Mas o improviso também vale, vale muito. A gente também improvisa muita coisa. Não se enganem que a gente improvisa muito no nosso dia a dia também. Então, na nossa casa, vale. Improviso a gente identificar o local das coisas, orientar as pessoas que moram com a gente a devolver as coisas para o lugar. E, especialmente, as crianças, que é a maior dificuldade. Todo mundo sempre relata. Ah, meus filhos são muito bagunceiros, eu tenho muita dificuldade. Então, tem uma dica muito legal com relação às crianças, que é a gente tem que gamificar. Olha. Fazer um jogo. Então, eu brinco muito com minha filha. Olha, perdeu um determinado brinquedo, eu digo, a gente vai ter que fazer uma brincadeira de detetive, encontrar esse brinquedo e agora colocar ele na casinha certa para você não perder mais. Então, ela já cresce com aquela intuição, com aquele tino de organização. E eles todos ajudam as coisas voltarem para o lugar e a sobrecarga da gente melhora um pouquinho. Legal, né? Olha só, gente, eu já amei essa dica. E é legal porque você consegue fazer com que a criança realmente participe da rotina da casa e que ela entenda aquilo de uma forma leve, não como uma imposição. Porque eu acho que quando a gente está estressada, a gente vai impondo, aí a criança deixa para depois, aí faz birra, aí é que é pior, né, Arlene? É verdade. Mas olha, gente, essas dicas, elas são tão maravilhosas para o nosso dia a dia, porque são coisas pequenas que às vezes você perde um tempo. Ah, não sei onde eu botei a chave do carro. Você perde horas para poder encontrar a chave do carro, você atrasa para o seu compromisso, perde seu tempo, gasta sua beleza, né, e acaba que aquilo já vai te estressando. Então, é muito bom a gente poder ter esse tipo de dica e aí você fica esperta, porque essa moça aqui, gente, ela é uma caixinha de surpresa, ela sempre tem aqui uma ferramenta, ela sempre tem aqui uma pecinha para poder ajudar a gente, né, nessa nossa múltipla função de mulheres. Inclusive, Arlene, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão da quarta jornada da mulher. Perfeito. A Arlene tem esse tema, a quarta jornada, e eu gostaria que ela relatasse um pouco, porque ela traz justamente para a gente essa questão do a mais, né, e de como poder otimizar e organizar esse nosso tempo, essas nossas jornadas múltiplas como mulheres. Então, lá na década de 70, quando as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, começou-se a utilizar essa terminologia de dupla jornada de trabalho. E até hoje, já tem bastante tempo, e muita coisa mudou, a gente ainda escuta muito se falar que a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. A minha tese é que isso está extremamente defasado. No mínimo, ela tem dupla jornada. A grande maioria das mulheres, ela tem tripla jornada de trabalho. E eu identifiquei que nesse cenário todo, o ideal seria que nós tivéssemos quatro jornadas. Porque se a gente parar para observar, as quatro jornadas que a mulher representa, os quatro principais papéis que ela representa, que é a maternidade, o papel de dona de casa e a carreira profissional, e nenhum deles tem o seu papel, tem o seu autocuidado, tem a sua satisfação. Então, essa seria a nossa quarta jornada, a nossa realização pessoal, que geralmente fica de fora para que a gente possa conseguir equilibrar os pratos nessas três jornadas. Então, a minha proposta é justamente fazer com que a mulher tenha mais leveza, com que ela tenha mais tempo, com que ela seja mais produtiva, e ela consiga lidar bem com todos esses papéis e ter tempo suficiente para cuidar do principal papel da vida dela, que é o seu próprio papel, é a sua própria satisfação. E ela ser mulher, não é isso? Exatamente. Então, gente, olha, com essa explicação tão bonita, dessa estreia do nosso programa, dessa estreia desse quadro de mulheres múltiplas, primeiro de tudo, que você, antes de ser múltipla, você tem que ser você, né? Você tem que também se colocar como prioridade, para você poder dar conta, como mãe, como dona de casa, como profissional, empreendedora. Então, para a gente, é muito válido esse despertar. Nós estamos em um tempo que as coisas estão muito aceleradas, e muitas vezes, a gente se deixando em último lugar, as coisas vão saindo um pouco do controle, daqui a pouco vem uma depressão, vem uma síndrome do pânico, você vai se perdendo de si e não dá conta mais de nada, né? Não é mais profissional, não é mais uma boa mãe, não é mais uma mãe de casa, nem esposa, e assim vai. Então, que esse programa sirva, não só de uma maneira profissional, né? Mas que aqui a gente possa ajudar você, mulher empreendedora, a se encontrar como mulher, a despertar as melhores versões das nossas jornadas múltiplas como mulher. Não é isso, Arlene? Perfeito. Até porque, por trás de qualquer profissional, seja ele um empreendedor, ou qualquer outra área de trabalho, existe um ser humano, existe uma pessoa, né? E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa cuidar disso. Então, eu só vou conseguir ser um bom empreendedor, só vou conseguir ser um bom profissional, se eu tiver com minha saúde física e emocional em dias. Então, essa é a proposta, realmente, da quarta jornada. É cuidar de dentro pra fora. Muito bem. Então, gente, fica ligada. Toda semana, aqui no Empreende que Vende, tem o nosso quadro Mulheres Múltiplas com Arlene Torres. Até o próximo. Tchau, tchau. Patrocínio Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.